Muito obrigada pela tua audiência, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Nós vamos falar agora de um assunto que interessa muitas pessoas, homens, mulheres, todos, gente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luciano Velami, ele é do Instituto de Medicina Capilar, Velami Herr, é o nosso entrevistado do dia, pra gente falar justamente sobre o atendimento que o Instituto oferece. Primeiro, Luciano, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por estar aqui conosco nesta manhã, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, quero agradecer aí a oportunidade, né, e bom dia a todos os ouvintes e todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Eu estou à disposição aqui pra gente estar explanando um pouco como é que é o meu trabalho, né, na parte médica da medicina capilar, da cirurgia capilar. Certo, primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse justamente porque a gente sabe que hoje o que mais se tem são atendimentos voltados pra questão da beleza, mas é muito importante ter profissionais capacitados e gabaritados pra isso, por isso que eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o Luciano Velami? Então, eu sou médico, né, trabalho já bastante tempo na medicina, tenho 10 anos de formado, e trabalhei muito com a parte também de emergência, né, e também de cirurgia geral, e hoje estou como cirurgião capilar e tricologista médico. Então, a gente atende como cirurgião capilar e também na parte clínica dos cabelos, né, que é a tricologia. Então, a gente abrange aí também esse atendimento de pessoas que não precisam fazer uma restauração capilar da parte cirúrgica, como é que precisa só de um tratamento por conta de uma queda, por conta de uma queda capilar, né, por conta de uma sobrancelha que está ali, né, perdendo os fios, né, então a gente acaba abrangendo toda a parte capilar. Onde que está localizado o Instituto de Medicina Capilar Velami Heron? Isso, hoje nós temos a clínica em São Paulo, Nova Vila, né, temos uma clínica em Araçatuba, e também estamos aqui, né, na Eloy Chaves, número 879, o bairro, eu creio que é centro, né? É centro da cidade, aqui pertinho. Isso, aqui pertinho, estamos aqui à disposição a fazer atendimento, tanto presencial quanto online, né, que tem pessoas que a gente tem essa praticidade hoje, que não pode se deslocar por conta que mora num município perto ou quer ser atendido aqui, nós também dispomos também desses atendimentos online. Há quanto tempo que existe o Instituto? Há mais ou menos sete meses, né, estão tendo um crescimento rápido, eu estou na área já tem dois anos, né, então a gente está com essa expansão no momento. Vamos falar dos atendimentos que são oferecidos pelo Instituto, quais são os atendimentos, as especialidades que vocês oferecem? Então, nós temos cirurgia capilar, né, que é a parte de todo o couro cabeludo, né, tem a parte também cirurgia de barba, né, da restauração de barba, da cirurgia de transplante capilar em barba, cirurgia capilar em sobrancelha, né, temos também os tratamentos clínicos, né, que a gente não faz ali cirurgia, porém faz uma parte reparadora e restauradora, e temos também a parte de procedimentos capilares, que é o protocolo da Velamiré. Então, a pessoa não tem uma necessidade de uma cirurgia, ou não quer fazer uma cirurgia, então temos também de antemão esses protocolos, né, que são procedimentos minimamente invasivos, que a gente trata também ali as doenças do cabelo. Quais são os atendimentos mais procurados, o procedimento que vocês mais realizam? Transplante capilar. E geralmente quem busca esse serviço? São mais homens, né, e também está tendo uma grande procura agora também de mulheres que querem restaurar a sobrancelha, né, porque houve um tempo de muita pigmentação na sobrancelha, ou até mesmo algumas doenças, né, da parte feminina que acaba ali perdendo a sobrancelha, e fazemos essa restauração, que é maravilhoso esse tratamento de restauração das sobrancelhas. Então a pessoa volta, a mulher volta a ter a sobrancelha que tinha antes, né, da maneira que quer, nós temos design de sobrancelha feminina, e o nosso cargo-chefe hoje é a cirurgia capilar ainda, né, com os homens, porque a alopecia androgenética, né, digamos, essa calvície, ela afeta 48% dos homens. Então, se eu ver aí, é uma parte bem grande que é afetada. Então a gente faz essa restauração capilar. E é fantástico, porque o paciente ali, ele volta a ter justamente uma jovialidade, né, a autoestima melhora 100%, né, então ele é muito bom, é transformador. A gente fala assim, geralmente as mulheres, né, que tem mais vaidade, ah, o cabelo faz toda a diferença, mas pros homens também, quem é calvo ali, ele tem um complexo, não tem? Sim, com certeza, com certeza. Porque a doença, ela causa grande prejuízo à saúde masculina, né, e feminina também, mas masculina principalmente porque a alopecia androgenética, como eu digo, ela afeta mais os homens e de uma forma mais agressiva. Então ele tem um homem que tem uma calvície grau 7, grau 6, e precisa parar de usar boné, né, ou até mesmo deixa de ir em certas situações por conta dessa dor da calvície. E qual que é o prazo que leva vocês a fazerem todo o trabalho, todo o procedimento pra que o homem volte a ter cabelo? Então, o prazo é dependendo de um tratamento clínico antes, né, ou não. Aí tem que entrar com esse tratamento clínico antes, aí depois nós fazemos o transplante capilar, e pra ter justamente o final do crescimento é de 10 meses a um ano. Mas nós fazemos esse acompanhamento clínico, né, junto até o resultado final. E acompanhamos mais 8 meses. Geralmente... Então é um ano e 8 meses de acompanhamento médico. Mas pra coordenação, por exemplo, a pessoa é careca, aqui na frente ela não tem cabelo, dentro de um ano, um ano e meio ela já tá com cabelo? Não, o final é um ano. Pode ser que em 6 meses ele já apresenta ali, né, um crescimento capilar que ele tá satisfeito. Então ele vai ficar mais satisfeito ainda porque até um ano ainda cresce o cabelo. Olha que legal! Entendeu? Então assim, tem pacientes que em 3 meses falam, ó, não tá crescendo nada, tudo. É porque o cabelo, tudo no cabelo demora. E é do cabelo da pessoa mesmo, não é implante que vocês fazem? Não, não é a prótese, né? Aham, isso. Não é a prótese, nós trabalhamos mesmo com transplante capilar. Então o fio do paciente, são os folículos ali, os enxertos que nós implantamos na área ali, onde é a área receptora, onde necessita. Exemplo, o paciente tem umas entradas muito grandes, né? Ou então mesmo até a frente toda, até o scalp médio ali já, né, não tem nada de cabelo. Então nós transplantamos ali, né, os fios, os enxertos da área doadora. Então o que precisa pro transplante capilar hoje? É uma área doadora. E a área doadora é dessa parte de trás da nuca ali, sabe? Então tendo uma área doadora, já tem ali a, digamos, o transplante capilar necessário. E é muito caro? Como que dá pras pessoas sonharem em ter o cabelo? Nos dias de hoje nós estamos aqui pra facilitar e também pra democratizar o transplante capilar. Realmente era muito caro. Realmente as pessoas saiam pra fora do Brasil e ainda ficavam mais baratas. né, porque tinha alguns países que tinham um preço mais acessível. Hoje em dia nós facilitamos, parcelamos. Hoje em dia eu estou aqui pra resolver o problema do homem calvo, que quer restaurar seus cabelos. E é muito bom, né, que o senhor falou da questão da autoestima. Com parcelamento, antigamente tudo era muito difícil. Qualquer procedimento estético era muito caro. Hoje não, hoje barateou mais, né? Sim, é excelente, é excelente. Então, assim, eu estou aqui pra aquele homem que trabalha, digamos, como um emprego que ele acha que não tem condições e a gente estamos aqui pra facilitar, pra democratizar o transplante capilar. Que maravilha! Barba, o senhor falou, vocês fazem esse também, esse procedimento pra barba? Por exemplo, a pessoa não tem, tem barba falha, vocês conseguem fazer isso também? Sim, ele pode, não tem barba. A gente faz um transplante capilar da área doadora, do cabelo, e daí a gente consegue, né, trazer aquela barba que ele não tem. Tipo a do Gustavo Lima. Olha, essa também foi feita também. A do senhor é natural? É natural? Ou seja, é natural? É natural, porque assim, o que eu sempre tive foi muito cabelo. Meu pai é calvo. Então, começou daí, eu prestar atenção, assim, ó. Só, um não tem nada, outros tem muito, né? E eu faço alguns tratamentos, né, que eu não precisei ainda de cirurgia capilar, porque a gente trabalha com a verdade, né? Se eu falasse, ah, eu fiz transplante, tava cheio de paciente atrás de mim. Só que a gente trabalha com a verdade. Então, assim, eu estou aqui pra vender uma verdade. Porque o sonho que o paciente tem é ter cabelo de volta. Então, quando é um sonho, né, ele não pode virar uma frustração. E isso é muito bom. É por isso que eu perguntei no início quem é o doutor Luciano, justamente por isso. Que é um médico, que é um profissional gabaritado, gente, formado. Porque a gente vê muito isso hoje, principalmente com as redes sociais. O que você encontra aí nas redes sociais que não é verdade. A gente acompanha pelo Noticiário Nacional pessoas que pagaram aí valores altíssimos pra poder fazer determinado procedimento estético. que no final não conseguiu resultado nenhum, perdeu dinheiro, as pessoas não tinham formação. Por isso que eu sempre falo da importância das pessoas procurarem profissionais mesmo. Pessoas entendidas no assunto, que vão te dar todo o respaldo, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, eu digo assim, não adianta a gente trabalhar com uma coisa que é momentânea. Que é pra gente consolidar, a gente tem que trabalhar com uma marca verdadeira, né? Com um trabalho sério, né? Porque as pessoas precisam disso, né? Eu já fui lesado. Então, eu não desejo pra ninguém ser lesado. Então, assim, não dessa forma, né? Mas de outras formas que a gente... Você compra gato por lebo. Uhum. E transplante capilar é tudo igual. Não, não é. Não é porque... Eu não tô falando aqui dos outros profissionais, mas assim... A pessoa tem que pesquisar bem pra saber quais são os resultados, né? Tem que passar em uma consulta, uma avaliação pra realmente saber quem que é o profissional que vai operar, né? Como que vai ser esse acompanhamento. Porque hoje tem vários profissionais no mercado que vendem o transplante. Não, eu não vendo o transplante. Eu vendo o tratamento acompanhado, né? E daí eu vou dar seguimento até o resultado. Maravilha. Então, assim, por que que eu montei uma clínica de transplante capilar aqui em Três Lagoas? Porque os pacientes daqui estavam tendo uma procura em Aracatuba e fica mais fácil pra justamente eu dar esse acompanhamento. Com certeza. Então, assim, ah, eu vou pra São Paulo fazer mais em conta, é mais barato. E aí? Se não virar, como que você vai fazer? Exato. Porque todo aquele acompanhamento, né? É, no primeiro mês o WhatsApp já não responde. É, é bem isso mesmo. É, porque se você entrar hoje no Reclama Aqui, né? Tem várias clínicas aí que, digamos, são de nome ou até mesmo que tem um marketing que é fictício e tá lá. O paciente, ah, eu fiz, paguei e agora ninguém me responde. Ah, e tal. Cadê o acompanhamento? Então, a gente dá esse acompanhamento. Meus pacientes são meus amigos. Que legal. Porque justamente pra gente ter essa proximidade, eu saber qual que é a dor, o que que ele quer realmente pra ele. E geralmente as pessoas que procuram, é pela questão estética mesmo ou por questão de problema de saúde também, que a pessoa teve queda, enfim, algum... Não, assim, a alopecia androgenética, que é a doença que a gente mais atende, né? Ela não causa nenhuma, tipo... Ela causa mais o aspecto, é mesmo, digamos, estético, né? Que a pessoa pega o cabelo e com isso ela fica, querendo ou não, com a aparência mais velha, né? Até mesmo, é... Ali o cabelo, ele dá uma forma ao seu rosto, né? Ele causa uma autoestima melhor no homem. O cabelo, ele vem acompanhando a história desde a época de Sansão. Exatamente. Entendeu? Então ele tem uma parte muito importante, tanto na parte feminina quanto na parte masculina, com certeza. Gente, maravilha. Se você se interessou, você é homem, você é mulher, enfim, tá interessado em um dos procedimentos, são vários procedimentos que vocês adotam ali, é importante vocês conversarem direto com o profissional pra eles explicarem a cada um, né? Como que funciona cada passo, enfim, conforme ele já disse. Vamos repetir o endereço de vocês, vocês estão aqui na Avenida Eloy Chaves, aqui no centro da cidade, próximo ao Terrace ali, né? Isso, e se eu puder compartilhar aqui também as minhas redes sociais, eu acho que fica mais fácil o acesso, né? Então nós temos aí o Instagram, né? Que é Velami Hair, né? Nosso Instagram é Velami Hair, né? Arroba Velami Hair. Temos também o Instagram profissional, que é Dr. Luciano Velami, né? E o Google, né? Em si, se você colocar ali, transplante capilar, Três Lagos, estamos ali com o nosso endereço e com o nosso número de contato. Maravilha. E daí fica mais fácil e assertivo, né? Hoje, tá, o senhor, você tá sempre aqui em Três Lagos também? Sempre, sempre. Que maravilha. Quero agradecer a presença do senhor, deixar os microfones abertos para as considerações finais. Tá, muitíssimo obrigado, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço a todos vocês aqui, a todos os espectadores que pararam um pouco para nos escutar, né? E eu quero deixar aqui à disposição uma avaliação gratuita para todos os pacientes, né? Que queiram, né? Conhecer a clínica, conhecer nosso trabalho, né? A gente pode marcar uma avaliação gratuita, sem compromisso, que a gente vai estar dando o melhor tratamento, né? E as melhores orientações que o paciente precisa. Olha que legal, gente, se você está acompanhando o RCN Notícias, quer uma avaliação de graça, verificar o que você pode melhorar no seu cabelo, enfim, tanto para homem quanto para as mulheres, sobrancelha também, barba, no caso dos homens, vai lá no Instituto Vellame Hair, entra aí nas redes sociais, Instagram, no Google, que você já vai encontrar os endereços tudo certinho, inclusive aqui em Três Lagos, na Avenida Eloy Chaves, vai lá, faça uma avaliação, não tem custo nenhum, e aí eles vão te explicar qual é o melhor procedimento para vocês. Obrigada e bom trabalho para vocês, doutor. Eu te agradeço. Tá aí, a gente conversou com o doutor Luciano Vellame, do Instituto de Medicina Capilar Vellame Hair. Nós vamos ao intervalinho, às 7 horas e 27 minutos, e a gente já volta com mais informações.